Podemos falar de que, galera? Já falei do brasileiro, da brasileira. Vamos falar de que? De nada? Posso falar de nada? Vão pensando, eu vou solar, vocês vão pensando. Me ajudem. Tenho uma ideia? Só uma ideia? Olha só que coisa mais séria. Tanta gente no buzu e ninguém tem uma ideia. Eu sei que é o cansaço da semana inteira. Mas manda uma ideia pra gente fazer uma rima guerreira. Posso falar de tudo, do coletivo. De todas as pessoas que dão o incentivo. Da moça que é a que está fazendo a gravação. Eu agradeço porque a canção é de coração. Muito obrigado, vamos subindo aqui a graça. Enquanto a gente vai fazendo aquela chalaça. Subindo ali com o canto grande, fazendo as rimas. Passando a mensagem que contém a autoestima. E o buzão está cheio de barulho. Às vezes assim eu boto informação nesse bagulho. Pra todo mundo entender aqui os nossos versos. Pra mensagem chegar para todo o universo. Obrigado pra vocês que incentivam o nosso som. Eu faço aqui a mensagem, por favor, sem se sentir que é bom. Porque a poesia alimenta a alma. Quando eu escuto sinto a paz e ela me acalma. Entendo a mensagem, agradeço a viagem. O cobrador e o motorista que me deram a passagem. Passagem para a arte, passagem para a Marte. Foi a maneira que contei pra fazer minha parte. Seja bem-vindo às vizinhas aqui da frente. Aqui eu vejo, fico feliz e ver você contente. Olha só, essa moça já mostrou um sorriso. E a gente vai fazendo aqui a rima de improviso. E eu mando um aviso. A taga dos prestais. Rimando o buzum na esquina e também no baile. Em qualquer lugar, é lugar pra fazer a poesia. Porque ela traz pra gente muita alegria. A vizinha tá chamando a moça lá de trás. Escute, por favor, pra ver se a gente sente a paz. E eu entro aqui, aqui, me tão metendo na conversa. Mas é assim, o poeta vem e se expressa. Vai passar uma mensagem pra todo mundo do coletivo. E levantar a mão pra sentir esse incentivo. Muito obrigado, canta aqui, eu sei que não tem preço. Então na humildade aí, galera, eu agradeço. Para a galera da frente, para a galera de trás. E todo mundo que vai sentir a paz. E a moça ali que já também levantou a mão. Se você quiser, pode seguir junto nessa canção. Que é de coração, que eu passo pra vocês. Pra gente entender porque agora é nossa vez. Povo brasileiro que nunca desiste. E através da poesia a gente ocupa e resiste. É isso mesmo, aqui na frente, aqui da reitoria. Qualquer lugar, é lugar pra fazer poesia. E as meninas que vieram do estudo. Escude, 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 pra você não ficar mudo. E ter a ideia sempre no cérebro, ficar ativo. Pra você entender tem que ler vários livros. Então a vizinha que olha ali da janela. Já tem um salve para o vendedor que também venda da favela. E a gente vai descendo lá pra baixo, cidade baixa. Pra gente, as nossas rimas também lá encaixam. Então galera, muito obrigado. Fico feliz em ver esse povo aí. Foda animado, melancia, vitamina, arco, beijo. Para mim, para você, para todo mundo crer. Então se você curte a poesia e te acalma. Sinta a rima aqui da tia e também bata palma. Gostei, gostei do clima, gostei do clima. Fazer mais uma aqui então, pode ser? Pode ser galera? Obrigado. Vou fazer uma aqui, na rima bem antiga minha. Escrevi ela faz uns 15 anos atrás. Mas ela continua muito atual. E se chama Vou Seguir. A ideia é pra não desistir, seguir em frente. Sem desanimar, é desse jeito que eu levo. A conquista e a magia apenas através de um verso. Só para quem tá precisando de algo novo. Se não me entendeu, aperta o play, bota a rola de novo. Seguir, lutar, sei que não posso parar. Mas tem muito cara que só vem parar nos atrasar. Pensar pra frente e jogar o jogo. Se agora não deu certo, se paga pra esperar um pouco. O trem tá vindo, então arrume as suas malas. Não esqueça de levar todas essas palavras. Arrume bem, não deixe nada de fora. A hora de tocar sua vida pode ser agora. Momento certo, momento justo. Desprestar minhas ideias, protestar a qualquer curso. Sei que é difícil, devemos admitir. Mas de qualquer jeito eu vou seguir. Mas se caiu, levantou, seguiu de pé na caminhada. Se teve força de vontade, então já é. Qualidade já está valendo. Adquiriu toda a essência. Tem que encarar os fatos sem abaixar a cabeça. Olhar pra trás. Às vezes leva muito tempo, é tu quem faz. Sua trajetória voa como o vento. Foi como o vento, mas não vai de balo. Não deixe o seu sonho despecar de cima do cavalo. É o que eu falo, tem que ter autoestima. E num certo momento demonstrar toda a nossa ira. Tchau pros traíram, negativizam, tá lá na lanterna. Fazer um piscar de olhos, podem lhe passar a perna. Não dá, não dá pra desistir, nem pensar. De fora é muito duro de assistir. Duro de assistir, assim com a discriminação. Pessoas que não tem conceito, pra mim que não tem noção. A gente não se ilude, aqui não pode ter atraso. Só com força de vontade conquistamos nossos espaços. E tá conquistado, é só saber chegar. Quem quiser conta assim, ó. E diga o rei, e diga o rei, e diga o rei, e diga a arte, educação. E diga a arte no busão. E diga o rei, e diga o rei, e diga o rei, e diga o rei, e diga a arte, educação. E diga a mão do coração. A mão do coração. Agora pode fazer barulho que é pra gente mesmo. Muito obrigado. Sem palavras, galera. Muito obrigado mesmo.